E a gente começa o nosso programa da comunidade trazendo pra você uma notícia triste. Um lutador de MMA morreu no hospital depois de quatro paradas cardíacas. Ele estava participando de um torneio quando teve a cabeça e a nuca atingidos pelo outro competidor. Quem conta a história é Juliano Couto. Olá, Márcia. Pois é, um caso muito triste, o caso do Matheus Fernandes, de 22 anos. Ele que é do município de Manaquiri, estava aqui em Manaus. O sonho dele era se tornar um grande lutador. Estava participando aqui desse evento de lutas. Ele que tinha apenas 22 anos e acabou morrendo. A gente tem as imagens aí, o vídeo mostra o exato momento em que ele caiu no ringue. Ele recebeu dois golpes fatais, um na cabeça e o outro na nuca. Ele ficou jogado ali no chão, acabou recebendo atendimento ali por um enfermeiro que trabalha aqui na casa. Mas o que a polícia está questionando é que não havia aqui do lado de fora nenhuma ambulância que pudesse levar o Matheus até um pronto-socorro. A gente está bem aqui em frente à casa noturna, onde aconteceu o Remunus Fight durante a madrugada de domingo. E aqui, esta é a sexta edição deste campeonato, que reúne lutadores do interior do estado. São lutadores que têm pouca experiência. A gente tem informação aí de lutadores profissionais que já pediram aqui para participar do evento. Mas acaba que a casa prefere utilizar aí desses lutadores com pouca experiência, até mesmo porque pagam um cachê mais inferior. Nas redes sociais, muita mobilização pelo fato de não haver uma ambulância aqui do lado de fora da casa noturna, o que pode ter agravado a situação do Matheus Fernandes. Ele chegou a ser levado a um serviço de pronto-atendimento, mas quando ele chegou lá, a situação dele piorou. Ele acabou tendo aí quatro paradas cardiorrespiratórias e não resistiu e acabou morrendo. Ele é natural do município de Manaquiri. O corpo dele já foi levado pelos familiares ao município de Manaquiri, no interior do Amazonas. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Conversa aqui mantida com o pessoal que luta e luta bem aqui, que é o Chicão, que está aqui na câmera 1. Ele está dizendo aí que pode ser que o menino tivesse algum outro problema cardíaco, né? Alguma outra lesão, porque só os socos que ele levou não poderiam ter causado a morte do rapaz. Eu ainda discuti aqui com o Chicão, mas Chicão, ele apoiou na cabeça, ele levou um soco na nuca. Será que não fraturou ali o pescoço? Teve algum traumatismo crâniano, alguma coisa? A força do braço do outro competidor tinha que ser muito poderosa, né não, Chicão? Para poder quebrar a cabeça do homem num soco. Ele não caiu, a lona não é de concreto. A lona é concreto, Chicão? Não é concreto. Ele caiu, não bateu a cabeça. Mesmo que tivesse batido, não teria fraturado a cabeça durante a queda. Então, isso aí vai ter que ser avaliado, tá? Vamos ali, ó, Chicão vai pegar o microfone aí. Me ajuda aí, Chicão. Me ajuda aí com essa apuração aqui, porque a gente tá achando meio estranha essa história toda. O Chicão, mostra ali pra mim, eu tô aqui na 2, mostra pra mim. O Chicão, que tá aqui conversando comigo na 1, que você tá vendo aí agora, vou lá com ele. Segura aí que eu vou lá com ele. Chicão, vou passar na frente aqui, hein? O Chicão, que é lutador, né Chicão? Tu é faixa preta em... Jiu-Jitsu e Kroi Maitai. E Maitai, com o nosso querido Peninha, um grande beijo. E você vai fazer uma luta agora? Dia 28, parece? Você vai participar de uma luta? Não, não, é em junho, ainda tá vendo se vai acontecer. Se vai acontecer ou não. E eu tava conversando com o Chicão, o Chicão, ele fraturou a nuca, ou fraturou a cabeça. Pode ter acontecido isso com o soco do oponente, Chicão? Assim, eu acho que não, que eu acho que ele tava despreparado, porque todo o campeonato, a competição, o atleta tem que fazer um exame, né? Pra ver, acho que ele já sofria esse problema de cardíaco, não sei. Sofria de algum problema cardíaco, né? Exatamente, devia sofrer já. Agora ele vai ser submetido. Obrigada, viu Chicão, pela colaboração. É importante dizer que, obviamente, ele foi encaminhado, apesar de ter sido atendido no SPA, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, quero crer que isso tenha acontecido, pra que o Instituto Médico Legal realmente diga qual foi a causa da morte dele. Se lá no SPA São Raimundo, que foi quem atendeu o Matheus, houve realmente algum tipo de fratura e o médico atestou o óbito dele, olha aí, ó, ele realmente leva alguns socos e tava com a cabeça já folgada ali, olha, né, relaxada quando ele leva o último soco, mas ele já caiu meio desmaiado, ele já caiu ali perdendo os sentidos. Nesse momento que você vai acompanhar aí agora, ó, ele cospe sangue e ele já tem uma primeira convulsão, ó, que você vê que ele tá ateso ali, tá rígido, olha. O enfermeiro tenta fazer o primeiro atendimento dele e infelizmente ele já tá ali tendo a primeira convulsão, eu acho que ele fica meio roxo, o rosto dele tá bem escuro, ele fica meio sem respiração ali, deve ter tido as vias aéreas bloqueadas. A gente tá tudo aqui confabulando, né, a gente tá tentando entender o caso. Ali a primeira convulsão dele passou, o enfermeiro, esse é o enfermeiro que fez o atendimento do Matheus, chega perto, o lutador muito preocupado, mas o caso todo é que não tinha uma ambulância no local pra que ele recebesse já o primeiro atendimento dentro da ambulância, porque a ambulância, ela não é, ela não conduz só a pessoa, ele não leva a pessoa só pro hospital. Dentro da ambulância já tem suporte de ventilação mecânica, já tem dentro da ambulância um médico que precisa tá ali dentro, um médico de urgência e emergência pra poder fazer o primeiro atendimento. Já tem medicação pra reanimar o cara, tem ali os aparelhos que fazem a primeira reanimação no caso de uma parada cardiorrespiratória. Então, tudo isso, um desfibrilador, né, que ele chama, que inclusive tem em academias também. Então, todo esse atendimento numa ambulância, se tivesse ali na hora, ele já teria sido atendido e não sei se ele teria saído vivo dessa história, mas ele teria sido atendido mais imediatamente. Porque o enfermeiro, apesar de ter a técnica, cadê os instrumentos? Ele tinha desfibrilador, ele tinha como fazer saturação pra ver se ele tava respirando, se ele não tá respirando, ele tinha todo o suporte pra fazer, pra entubar o rapaz caso ele tivesse com as vias aéreas ali obstruídas. Não vejo isso ali. Então, o proprietário do Remulus, que foi onde a luta aconteceu, nós mantivemos contato com eles, né, e segundo informações pra nossa produção, ele só vai falar sobre o caso à tarde, pela parte da tarde. Nesse momento ele não tem nada a dizer ainda pra imprensa. A gente tentou também falar com a Federação Amazonense de Luta e eles também não se pronunciaram. O fato é que eu tenho a impressão que tem que se investigar as responsabilidades. Eu ouvi falar nas primeiras informações que ele foi chancelado, essa luta foi chancelada pela Federação, autorizada, né, foi confirmada ali que ela podia acontecer, foi autorizada pela Federação, mas tem que se verificar o quê? Se o dono, o proprietário, os organizadores da luta, cumpriram todas as determinações, todos os critérios. Porque, olha, cadê a ambulância? Tinha que ter uma ambulância ali na hora, né? A gente sabe que é uma luta e que pode acontecer. Quantos casos nós já não vimos assim? Obviamente que o outro lutador não tem responsabilidade nenhuma, mas os organizadores do evento tinham que tomar todas as providências pra poder fazer o atendimento o mais rápido possível do Matheus. Porque eles ainda ficaram esperando uma ambulância chegar pra poder pegar o Matheus e levar pro SPA São Raimundo. E se tivesse uma ambulância lá na hora, como eu acabei de falar, ele teria sido atendido de imediato. A ambulância não é só pra levar a gente pro hospital, não. Dentro da ambulância ele já recebe os primeiros suportes de vida. São 11 horas e 12 minutos, você que tá acompanhando o programa da comunidade, a gente vai ficar de olho pra poder ver essa apuração e saber exatamente o que foi que aconteceu. É muito importante saber, inclusive produção, se foi emitido um laudo já lá no SPA São Raimundo ou se os médicos não tinham certeza da causa da morte dele e mandaram ele pro IML. Tem que saber se ele foi pro IML. Mas ele já foi enterrado em Manaquiri, não foi feito nenhum boletim de ocorrência ainda sobre esse caso, mas ele já foi enterrado lá em Manaquiri. Então a gente vai esperar o que o dono do Raymond vai falar, o que a federação vai falar à tarde, pra gente poder entender que o sonho dos jovens, o sonho dos jovens, ele é ilimitado. Então ele tinha o sonho de ser lutador de MMA. O cachê era muito pequeno, mas na realidade tem muita gente que vai nesse início de vida lutar MMA, não é nem tanto pelo cachê, pelo dinheiro. Ele quer ser um ganhador, ele quer ser um lutador reconhecido mundialmente, como vários lutadores de MMA o são. Então de repente o Matheus queria isso, ele queria ser reconhecido, ele queria praticar o esporte. A gente vê que ele tá ali com um kimono, não sei se ele era lutador de alguma arte. Olha ali, ali ele já desmaiou, gente. Ali ele desmaiou. O juiz também não segurou o outro lutador. Ele ficou parado ali, era pra ele de imediato ter se colocado na frente do lutador. Chicão pode me corrigir aqui. Mas quando ele vai pro chão, enquanto o juiz não manda parar a luta, o outro lutador fica no ataque. É isso ou não é, Chicão? Não é isso? O lutador, ele só pode parar quando o juiz manda ali, para. Né? Não, o juiz, ele pode, aí o diretor tá aqui, só pra esclarecer aqui, Chicão vai me corrigir. O diretor tá dizendo aqui, não, mas o juiz só para quando tá desacordado? Não. O juiz, ele para a luta quando ele enxerga naquele outro oponente que ele não tem mais condições de lutar. Acordado ou não. Se você voltar ali, você vê que ele cai e o árbitro fica parado ali. E ele já tá meio assim. E aí o outro lutador vem e ainda dá um outro soco ali no chão ainda. Por quê? Porque o árbitro não parou, não parou a luta. É isso ou não é, Chicão? Ele tinha que ter se jogado. Ele tinha que ter se jogado. Olha aí, olha aí. Olha ali, ó. Olha ali. Aí foi que ele parou. Ele ainda recebeu um soco, já veio cambaleante no chão, ainda recebeu um soco do outro lutador e o árbitro ainda ficou indeciso, sem saber se ele interrompia a luta ou não. Porque ele sabe que ao interromper, ele vai dar a luta perdida pro outro. Ele ainda ficou ali parado, sem saber. Aí ele ainda recebeu um outro soco, ele já veio cambaleando desde lá do outro lado do octógono. Ele veio cambaleando. Caiu, recebeu ainda um outro soco, pra daí sim o árbitro tomar a providência. Isso vai ser avaliado, né? Os árbitros vão apurar isso direitinho. Se ele teve uma conduta vacilante na hora de interromper a luta e pode ter colaborado ou não pro que aconteceu com o Matheus. Isso aí tudo vai ser apurado pela federação, creio eu. Tem um juizado específico pra isso, tem um juiz de desporto aqui na cidade que também vai apurar essa responsabilidade. É importante que se diga que os crimes que acontecem dentro do esporte são avaliados por um juizado especial pra isso, do Poder Judiciário. Tem responsabilidade do Poder Judiciário em tudo isso. Então isso aí tudo vai ser avaliado. Se é o caso e se avaliar a responsabilidade, pra poder a gente saber de quem foi a responsabilidade da morte do Matheus ou se não houve responsabilidade nenhuma a ser apurada. 11 horas e 15 minutos. Quem chega agora é o Emerson Santos no Minuto Oferta. Oi Márcia, muito bom dia. Bom dia pra você telespectador do programa da comunidade. Hoje, segunda-feira, hein? Início de semana e eu estou aqui na Batalha com um minuto oferta pra te dar ofertas, novidades, promoções pra você economizar. Eu estou aqui na Agroã, aqui na Miranda Leão. O Ademir tá aqui também. Ademir, muito bom dia, querido. Tudo bem? Bom dia, tudo bom. Tudo ótimo. Temos promoções hoje, não é isso? Hoje a promoção é espetacular. Vem lá, roçadeira aqui, ó, roçadeira 160, seis vezes no cartão. 313,16 centavos, seis vezes no cartão, sem juros. Maravilha, e temos mais? Vamos lá, com a lavadora RE98. A lavadora custa 799, dez vezes no cartão, hein? 79,90, pode chegar aqui na Grã, hein? É isso aí, tá barato demais pra você, nosso telespectador. Temos duas no centro, não é isso? Duas no centro, aqui na Minha da Leão. Uma na Torquato Tapajós, uma na Grande Circular e a outra no Rio Preto da Eva, hein? Maravilha, meu amigo. Rui tá aqui também, te aguardando pra você vir fazer todas as suas compras. Rui, faz aquele convite especial pros nossos clientes. Além dessas duas promoções, tem mais, hein? Tem mais duas, o Ademir vai já apresentar. E lembrando, manda o WhatsApp aí, não é isso? Isso, tá aqui, olha o número 994702814. Tá aqui o número, tá aqui o número pra você mandar a sua mensagem ou o seu WhatsApp. E olha só pra você aqui, ó. Olha, o celular tá na minha mão aqui, ó. E as mensagens chegando, olha aí, ó. Corre pra tua luz, corre pra tua luz. E corre também aqui pra essa loja maravilhosa aí, completa. Agora deixa eu te falar também dessa promoção. Daqui a pouco eu volto, mas antes deixa eu te falar dessa mega promoção aqui pra você, nosso telespectador. Olha só, quem comprar hoje o 6,5 da Honda à vista, 1.340, ganha uma malhadeira, hein? Daqui a malhadeira, tira a malhadeira, olha aí a malhadeira, na hora. Na hora, na hora, pra você pegar um peixinho pra você comer aí gostoso. Junto com o motor Honda, 6,5, não esquece, hein? Vem pra cá, vem pra cá que a gente tá te aguardando, hein? É isso aí, vem pra cá e eu vou pra aí, Márcia, contigo no estúdio. 11 horas e 17 minutos. Obrigada, Emerson Santos, que ainda volta no programa de hoje, trazendo outras dicas muito legais no nosso Minuto Oferta. Mais um acidente de trânsito, aliás, dois acidentes foram registrados no início do fim de semana e deixaram cinco pessoas feridas. Duas delas em estado grave na zona leste de Manaus. Em um dos casos, um casal, os dois, o casal, teve fraturas expostas nas pernas após eles serem atropelados. 11 horas e 18 minutos, vamos ver na reportagem. O primeiro acidente aconteceu por volta das nove e meia da noite, nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira, no coroado, zona leste de Manaus. Um ônibus da linha 671 ficou desgovernado quando descia a avenida no sentido bairro. Chovia muito no momento do acidente. Segundo informações de testemunhas, o ônibus perdeu controle aqui nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira. Ele invadiu a pista contrária e atingiu pelo menos 12 veículos que seguiam no sentido centro. O veículo era conduzido por Jeconias Ferreira dos Santos, de 36 anos, que ficou preso nas ferragens. Esse vídeo mostra o momento em que ele recebe o socorro do corpo de bombeiros. Nós chegamos no local e vimos a situação em que o ônibus entrou na veia contrária e chegou a atingir de frente com um veículo. E no mesmo momento ele derrubou um poste e chegou a parar próximo ao posto de gasolina. E antes de atingir também uma picape, onde ficou uma pessoa retida. Quando a gente chegou só estava essa pessoa retida na ferragem. As outras vítimas, acredito que tenham sido retiradas ou sido removidas antes de nós chegarmos. No outro carro, que ficou imprensado entre o ônibus e a bomba de combustível do posto, estava um casal. João Lucas Monteiro Duarte, de 22 anos, era o motorista. No passageiro estava uma mulher identificada apenas como Charlene. Eles foram socorridos por populares. Eu ajudei a tirar o condutor e o passageiro do carro. A passageira que estava aqui estava consciente. Aparentemente não teve ferimentos graves. A gente conseguiu tirar ela primeiro pela porta traseira. Depois que ela saiu, eu entrei no carro. Consegui tirar a perna do rapaz que estava preso. A gente conseguiu afastar o banco com a ajuda de outros populares. E assim que ele conseguiu tirar a perna que estava presa, ele também saiu pela porta traseira. Minutos depois, próximo dali, um outro acidente de trânsito deixou duas pessoas gravemente feridas na Avenida Otas Mirim, também na Zona Leste. Ângela de Lima Lira, de 46 anos, e um homem ainda não identificado, foram atropelados por uma motocicleta em alta velocidade. Eles tiveram fraturas expostas nas pernas. As cinco vítimas dos acidentes foram encaminhadas ao Hospital João Lúcio. O estado de saúde delas não foi divulgado. Muita chuva na sexta-feira. O ônibus, mais uma vez, demonstrando como é que está a situação do nosso transporte coletivo na cidade. Infelizmente, os empresários não investem na manutenção dos ônibus. É aquilo que eu sempre digo aqui no programa. Quando a gente vê a manifestação de pessoas querendo, reivindicando salário, cobradores e motoristas, é que a frota toda está em prejuízo. Toda a frota. Fala o transporte coletivo como um todo. E a gente viu que, mais uma vez, a falta de prudência no trânsito, por causa da chuva forte que caiu na sexta-feira, quase traz uma tragédia pior ainda. Vejam, estavam no posto de combustíveis. O ônibus bateu um carro que estava iniciando, ou finalizando, ou o que quer que seja, um abastecimento. Podia ter explodido tudo. Mas, atenção ao trânsito, pelo amor de Deus. 11 horas e 21 minutos, sem mais uma dica do Emerson Santos, 1 Minuto Oferta. É isso mesmo, Márcio. Continuo aqui na Agroã, no campo, na cidade e também na sua vida. 23 anos no mercado, atendendo bem os nossos clientes e vendendo produtos de qualidades e produtos ótimos. Ótimos. Olha só. Ribeirinho, nosso amigo Ribeirinho, vem pra cá. Nós somos representantes da Agroã, aqui da Steel, e se você quiser consertar sua máquina, traz pra cá que nós somos revendedores autorizados, com peças tudo de primeira, tudo de qualidade, prontinho pra atender no mercado, pronto, te esperando. Sai daí e vem pra cá, hein? Nós estamos te aguardando, não perde essa oportunidade. É isso aí, que maravilha. Agora, Ademir, vamos falar também, olha o tamanho dessa loja aí. Olha aí, ó, todo mundo comprando, aproveitando, economizando, porque você está no melhor lugar. Aqui o melhor atendimento de Manaus e também tem a facilidade no pagamento. Me fala as formas de pagamento. Olha só, nós temos o pagamento à vista, seis vezes no cartão, tanto a Steel como o Honda. Nós estamos te aguardando. Da melhor forma possível, também tem pela Lozango. Se você não tiver o dinheiro na hora, vem pra cá que a Lozango financia você, assim pra você sair com a sua máquina já puto pra trabalhar. É maravilha, é maravilhoso. O número tá aqui, ó. Olha o número da felicidade, tá aqui, ó. Tá aqui, vem aqui esse número aqui, ó. Esse número pra você mandar sua mensagem de texto. Não vale ligar, viu? Mande sua mensagem de texto também, seu WhatsApp, pro número 994702814. 994702814. Esse número vai ficar na tua mente, viu? Tanto você da capital do interior, você da região metropolitana também, pra você comprar, eu sei que você precisa, você tem que vir aqui conhecer essa loja maravilhosa. Mande aí que o sorteio, daqui a pouquinho eles vão te comunicar aí e ver quem foi que ganhou. Faz o convite aí pros nossos telespectadores. Olha só, não perde a oportunidade, hein? Nós estamos na promoção, esse mês é fantástico. Sai da rede, vem pra cá. Você também da cidade tá aqui, ó. Nós estamos te esperando em portas abertas. Vem, 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 vem. Esse é um dos meus. Sai da rede. Gostei, hein? Sai da rede, mano. Bora comprar, bora economizar. Márcia, você tem rede na sua casa, Márcia? Volto contigo. Ah, como eu queria ter uma redinha, olha. Mas isso é uma irresponsabilidade minha. Porque até eu tenho espaço lá pra colocar dois armadorzinhos pra botar a rede lá no lugar, mas não providenciei. Mas só de raiva de ti eu vou colocar agora. Armadores. Não é? Dois armadores, não é isso? Armadores. Ah, eu falei no singular. Ele tá reclamando que eu falei dois armador. São dois armadores. No plural. 11 horas e 24 minutos. Olha só o que eu vou trazer pra você agora. Na tarde de domingo, um homem de 31 anos morreu depois do quarto da casa onde ele morava, no bairro Alvorada 2, pegar fogo. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes é Vitor Gouveia. É isso mesmo. Um homem identificado como Diego Vieira dos Santos, de 31 anos, acabou morrendo depois de um princípio de incêndio que aconteceu nessa casa aqui no bairro Alvorada, mais precisamente na rua 6, aqui do bairro Alvorada 2. Eu conversei com alguns vizinhos aqui dessa casa que eles acabaram chamando, acionando o corpo de bombeiros. Esse incidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde. Eu conversei aqui com um dos vizinhos que fica bem em frente à casa e ele relatou pra mim os momentos de pânico. Ele não quis gravar a entrevista porque ele ainda está bem chocado com tudo o que aconteceu ontem aqui nessa casa no bairro Alvorada. Ele falou pra mim que ao ver a fumaça, ao sentir o cheiro da fumaça, eles tentaram abrir ali a porta. A gente pode até perceber que a porta está quebrada, tem um martelo ali, que esse martelo foi utilizado pelos vizinhos pra tentar arrombar aqui as portas, mas infelizmente eles não conseguiram arrombar. Foi então que as viaturas, o corpo de bombeiros acabaram chegando, eles abriram aqui a casa, conseguiram chegar até o quarto onde o Diego estava, mas infelizmente o Diego já estava sem vida. Acabou morrendo aí carbonizado por esse incêndio. O Diego, ele estava sozinho aqui no momento do incidente e segundo informações aí do corpo de bombeiros e também da polícia militar, o Diego, ele tem uma deficiência intelectual e no momento do incidente, ele estava sozinho em casa com as portas trancadas e também o que dificultou o resgate do Diego é que a janela do quarto dele tem uma grade justamente pra evitar que ele fugisse. No momento do incidente, a mãe do Diego estava na igreja e quando ela voltou, o incêndio já tinha tomado de conta da casa. O corpo de bombeiros chegou, conseguiu apagar as chamas e segundo relatos do corpo de bombeiros, eles falaram que o princípio de incêndio, que a causa desse incêndio, talvez seria um curto-circuito, mas só que eles não sabiam responder aonde começou esse curto-circuito, se seria no ventilador ou no ar-condicionado. Lá, o móvel da casa ainda vai passar por uma perícia pra eles descobrirem aonde que foi que começou esse incêndio que infelizmente acabou vitimando aí o Diego Vieira dos Santos, de 31 anos, que perdeu a vida nesse infeliz incidente aqui no bairro Alvorada 2. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia, uma tragédia, agora o homem tinha problema mental, não sei se de repente ele viu o incêndio, não tinha capacidade de avaliar a gravidade da situação pra sair de dentro do quarto, o fato é que ele ficou trancado em casa e morreu queimado. Olha só que tragédia, olha só que loucura isso, uma tristeza sem precedentes. 11 horas e 27 minutos, não foi só esse incêndio que aconteceu, infelizmente no sábado, um outro incêndio destruiu uma casa e comprometeu a estrutura de uma outra, no Educandos, na zona sul de Manaus, lá onde as mesmas casas que foram afetadas, e cerca de 600 famílias ficaram desabrigadas depois do incêndio em dezembro, no mesmo lugar, na mesma comunidade, duas outras casas também pegaram fogo no fim de semana. Vamos ver. Fogo começou por volta das oito e meia da noite nesta casa de madeira, que fica no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Olha, não falei? Tá vindo. As chamas se espalharam rapidamente e de longe se via o clarão na comunidade. É, na principal, né? Por conta do risco de curto-circuito na rede elétrica, o abastecimento foi interrompido na área. Com medo que mais casas fossem atingidas pelo fogo, moradores tentavam por conta própria combater as chamas. Canos do abastecimento de água foram cortados por populares para manter úmida toda a região. O pânico tomou conta das pessoas. Quem morava perto retirava às pressas seus pertences e fugia do fogo. Então, a gente saiu todo mundo correndo para fora. Quando a gente saiu para a rua, o fogo já estava alto. O fogo foi controlado em menos de uma hora. Apesar da rápida resposta do corpo de bombeiros, esta casa ficou totalmente destruída. E uma segunda também foi atingida pelas labaredas. Nós tivemos um tempo resposta de seis minutos. Dez viaturas, sendo seis de combate a incêndio e mais quatro de apoios. E 20 homens para combater este sinistro. A polícia também foi acionada e logo toda a área foi isolada. Ninguém entrava ou saía dos becos e vielas. Apenas os bombeiros e voluntários. Nós pedimos realmente que a polícia militar também venha para cá para evitar realmente saques na residência. Graças a Deus foi controlado logo de imediato. Apenas uma casa perda total e a outra parcial. E a polícia está em toda a área aqui para evitar realmente saques dessas pessoas que estão tentando se aproveitar da desgraça dos outros. A defesa civil chegou em seguida. A gente vai fazer um novo levantamento para verificar a situação da estrutura das residências aqui no local. E fazer o atendimento às famílias que ficaram vulneráveis por esse incêndio. Em dezembro do ano passado, a mesma comunidade foi atingida por um incêndio de grandes proporções. Que deixou 600 famílias desabrigadas. Ninguém ficou ferido no sinistro deste sábado. Autoridades investigam o que deu início às chamas. E no de dezembro de 2018 também ninguém ficou ferido. O prejuízo foi só material. 11 horas e 29 minutos. Deixa eu trazer para você aqui uma informação. Nós conversamos agora há pouco sobre a morte de um atleta lá no Remolos. que veio de Manaquiri tentar a vida aqui na capital para poder tentar se tornar um lutador consagrado, de MMA, participando de lutas aqui na cidade. E que infelizmente morreu. É o Matheus. Nós trouxemos esse caso aqui no nosso programa da comunidade. Eu estou ao telefone agora com o Adriano Balbi, um lutador de MMA com 20 anos de experiência e que se propôs a falar um pouco sobre esse assunto conosco aqui, porque nos causou muita estranheza o fato do Matheus ter morrido desse jeito. Eu já conversei um pouco aqui com o Chicão, que também é lutador, faixa preta, inclusive duas modalidades de luta. E você está conferindo aí agora a foto do Adriano Balbi, que está na linha com a gente agora e vai conversar conosco para tentar esclarecer ou tirar algumas dúvidas nossas com relação ao caso do Matheus do último do fim de semana. Oi, Adriano. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Adriano, a gente chegou a levantar aqui a hipótese de que ele não deve ter feito alguns exames prévios à luta para identificar as condições gerais dele de saúde, saber se ele tem alguma doença congênita, já genética. Isso acontece nas lutas aqui em Manaus? Os organizadores têm esse cuidado de fazer exames prévios dos lutadores para saber se eles estão em bom estado de saúde? Então, infelizmente, alguns eventos, eu falo hoje que estão fazendo evento em toda a esquina de Manaus. E, infelizmente, os eventos, alguns não têm pedido exames, o atleta tem sido substituído de repente na hora e, ah, caiu a luta, o cara não bateu peso, o camarada se machucou, não pode lutar. E para não perder a luta, o que eles fazem? Bota outro atleta na hora e até não pede nem os exames, não vê se o camarada está apto para lutar ou não. Então, a federação que é responsável pelo evento de MMA, ao meu ver, tem que olhar cada exame para ver se o atleta está apto ou não. Infelizmente, isso não acontece. Alguns eventos de Manaus têm falhado nessa parte. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Adriano, que eu levantei aqui essa informação, eu levantei aqui essa hipótese, não sei se ela está plenamente correta, mas você, como está me dizendo, que é organizador de eventos também, de lutas pela cidade, eles não tinham uma ambulância no local na hora que o Matheus passou mal. Está correto fazer isso? Em caso de algum atleta se machucar severamente, o correto é chamar uma ambulância para poder fazer o atendimento? Ou eles seriam obrigados a manter uma ambulância no local da luta? Entendi. Uma outra dúvida que eu também questionei aqui, está aparecendo aqui do meu lado direito, a imagem está luta. ainda, já depois que o Matheus passa mal. Enche, por favor, essa tela, que eu quero pedir que o Adriano me informe aqui, porque eu tive uma dúvida com relação ao posicionamento do árbitro. O Ivan diz que ele correu logo em seguida. Eu acho, coloca de novo o vídeo, Adriano, você está vendo aí a TV, né? Eu acho que o árbitro demorou um pouquinho na hora de fazer o atendimento, ele vai voltar agora. Ele vem caindo de uma ponta do octógono para a outra. Olha, atenção nesse momento. Caiu a primeira vez. E aí só depois de um segundo soco é que o árbitro corre para cima, porque vê que realmente o Matheus está já sem muita ação, já não está muito orientado. Ele cai primeiro, aí depois vem o outro lutador, dá um outro soco e aí sim é que o árbitro intervém. O árbitro demorou? É essa mesma postura do árbitro? O que você entende dessa cena que você está vendo aí agora? Eu vi, eu vi a cena. O árbitro agiu corretamente, porque o atleta ainda estava na luta, estava se movimentando. Eu acho que ele passou mal e aos poucos foi caindo, foi caindo e o árbitro parou quando viu que ele não tinha mais ação. Mas as informações que eu tenho é que ele passou mal aí, foi levado ao hospital com vida e lá chegou a óbito. Mais uma pergunta rapidamente. Você acha que dentro dessas condições a gente sabe como é que acontece uma luta, uma luta para quem não tem muita experiência, a gente sabe que tem muita técnica, mas é uma cena muito violenta. A gente viu que ele recebeu dois socos, um no rosto e um na nuca e a gente não tem muito registro de gente morrendo na hora em luta ali ou passando mal da gravidade que o Matheus passou e que teve quatro paradas cardíacas no SPA São Raimundo. A gente vê ainda mais gente morrendo jogando futebol, como a gente trouxe casos, inclusive, recentes de gente que estava lá no avião da Chapecó e que morreu no campo de futebol, na parada cardíaca também, no infarto. Então, o que você acha que aconteceu? Ele pode, podia ter tido uma doença antes, de repente era um menino que não estava com as plenas condições físicas, ou ele pode realmente ter morrido por causa de um soco muito forte do oponente, que fraturou algum osso lá do pescoço, alguma vértebra. O que você acha, na sua opinião, com essas imagens que você tem aí? Eu não acredito que foi o golpe. Creio que pode ter sido saúde ou pode ter sido ele ter tomado alguma coisa antes da luta, porque os atletas têm mania de tomar pré-treino, de misturar muitas coisas devido à adrenalina e entra nervoso e toma alguma coisa para ativar e, de repente, ele já tinha algum problema e acabou afetando, né? Então, chegou a óbito. Semana, há duas semanas atrás tivemos um caso em que o atleta quebrou a canela em uma luta. O osso quebrou a canela e agora tivemos esse óbito, infelizmente. Inclusive, até postei e falei que não pode ficar desse jeito. Por quê? Porque está uma bagunça. Está uma bagunça. Pagam em ingresso os atletas. Infelizmente, uma bolsa, além de ser pequena, paga em ingresso. O atleta tem que lutar, tem que treinar, ainda tem que vender ingresso. Isso aí é para acabar. Infelizmente, a gente está vendo lá dos atletas. Eu sei, os eventos também não têm patrocínio, não têm condições, mas se não tem condição, não faz, porque são vidas, são importantes, são almas que são muito mais importantes que qualquer valor do mundo. Entendi. Adriano, muito obrigada. A gente está discutindo muito esse assunto aqui, porque só quando acontece uma fatalidade como essa, é que a gente abre, mais uma vez, o campo de discussão para essa violência. Ele era de Manaqueri, ele veio para a capital para poder tentar a vida aqui. A gente vê o momento que ele tem ali uma convulsão, ele está teso ali, já passando muito mal. Então, ele já foi devolvido para Manaqueri, já foi enterrado, inclusive. Mas é uma situação muito triste, que a gente ficou muito abalado aqui. E com certeza, quem é da área de luta também deve ter ficado muito triste com essa situação, né, Adriano? Com certeza, eu estou aqui. Estou até emocionado, porque é difícil, né? É uma vida, né? A gente pensa na família, né? E é muito triste isso aí. Sem palavras, realmente, desse jeito não pode continuar, não. O esporte tem que ter mais responsabilidade, o contrato tem que ter mais cláusulas para benefícios do atleta que não tem, infelizmente. Mas, uma vida que se foi aí, quem vai responder por isso agora? Pois é, quem vai responder por isso agora, né? São 11 horas e 37 minutos. Eu quero agradecer a Adriano Balbi, lutador com 20 anos de experiência em MMA, que gentilmente aceitou conversar com a gente sobre a situação do Matheus, um jovem lutador que acabou morrendo depois de uma luta no Remulus no fim de semana. Muito obrigada, Adriano. Fala com a nossa produção. A gente, obviamente, aqui, olha, eu quero deixar bem claro que tem muitas pessoas que são extremamente experientes, lutadores antigos que agora se envolvem com a organização de eventos que circulam no Brasil e no mundo, que são as lutas de MMA. E, obviamente, que nós não estamos aqui fazendo nenhuma objeção com relação aos eventos sérios, que tem o cuidado de tomar as providências de saúde para poder atender os atletas. Obviamente que não, mas a gente precisa aqui chamar a atenção para o fato de pessoas que são irresponsáveis, que fazem eventos sem a ambulância lá presente, sem as medidas de cuidado para poder fazer o atendimento desses atletas. Eu acabei de receber aqui, eu acabei de receber o boletim de ocorrência que foi registrado, sim, para poder apurar as causas da morte do Matheus. Quem foi lá trazer essa informação para a gente aqui, quem foi lá fazer essa denúncia, né, levar essa notícia da morte do Matheus até a delegacia, foi o treinador dele, que é o Valdir da Silva Filho, que estava, segundo as informações que a gente recebe aqui, e que foi lá esclarecer essa situação. Disse aqui onde foi que ocorreu, né, lá no Remulus, no centro de Manaus, morte a esclarecer, ou seja, não acusou ninguém, não disse o que foi que aconteceu, mas ele teve o cuidado de ir lá fazer o boletim de ocorrência, ou seja, levar essa informação para poder a polícia investigar a causa da morte, os fatos que circulam ao redor da morte do Matheus, porque, obviamente, tem que ser apurada a responsabilidade. Claro que pode acontecer, mas, desde que os organizadores e todos tomem as medidas acautelatórias, a gente vai, a gente, obviamente, aceita, porque sabe que é um risco, é violento. Mas, mais uma vez, eu quero reiterar que quem age corretamente, toma todas as providências, toma todos os cuidados necessários para poder garantir a integridade física dos concorrentes, dos lutadores, dos competidores. Essas pessoas, obviamente, merecem nosso respeito. Luta é uma coisa que brasileiro gosta de assistir. A gente não traz todos os dias aqui notícias de lutadores que morrem, muito pelo contrário, falei agora com o Adriano, que, às vezes, é mais comum a gente ver jogadores de futebol tendo síncopes, tendo um mal súbito e morrendo ainda no campo de futebol. Nesse caso aqui, obviamente, que vai ser investigado se ele, de repente, ingeriu alguma substância que acelerou o coração, adrenalina, né? Ele chegou a dizer, sei lá, alguma substância com muito para reter água, que pudesse ocasionar algum outro sintoma que, paralelas agressões que foram sofridas, ocasionaram e tiveram resultado morte do Mateus. O IML ainda está... fizeram realmente... O diretor está me confirmando que o corpo dele foi levado, sim, para o IML, foi submetido a uma perícia médica para poder analisar as condições gerais do corpo, para saber se realmente era uma doença pré-existente ou se foi algum soco, alguma atitude do outro lutador que, obviamente, estava agindo ali dentro do direito dele, porque ele estava ali numa competição, ou se ele ingeriu alguma substância que acelerou o coração, pode ter colaborado com essa parada cardíaca e que, infelizmente, tirou a vida do Mateus. O laudo do IML demora 30 dias para ficar pronto, os peritos lá, os médicos, os peritos estão dentro do prazo e a gente vai acompanhar mais uma vez esse caso aí, que, infelizmente, terminou dessa forma tão trágica com o Mateus. 11 horas e 41 minutos. Você que está aí do outro lado pode ligar para a gente, participar conosco do nosso programa pelo nosso WhatsApp, o 993276649, ou os nossos telefones que também estão ligados com você que está aí do outro lado. 11h41, liga para a gente e participa conosco, mas a gente segue com o nosso programa trazendo notícias de polícia. Na manhã dessa segunda-feira, funcionários da empresa de coleta de lixo da Prefeitura de Manaus encontraram um corpo dentro de um saco. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes, Vitor Gouveia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que assistem ao programa da comunidade. Olha só, Márcia Lasmar. Policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para uma ocorrência aqui no bairro Educandos. Olha só, vou pedir para o Rui mostrar agora ali o caminhão de lixo da Prefeitura de Manaus. Dentro daquele caminhão de lixo tem um saco e dentro desse saco tem um corpo de um homem até o momento não identificado. Nós conversamos com os policiais militares que atenderam essa ocorrência. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas eles passaram algumas informações preliminares. Eles falaram que os funcionários da Prefeitura que fazem o recolhimento do lixo pegaram esse saco lá no começo da Avenida Presidente Kennedy, na frente do Banco do Brasil. Aí, ao chegar nesse local agora onde o caminhão está estacionado, eles foram fazer a prensa do lixo para entrar no caminhão. Foi nesse momento que a prensa travou, eles foram abrir o saco de lixo e eles perceberam que dentro desse saco de lixo tinha um corpo. Eu vou pedir para o Rui mostrar aqui também, vários moradores do local estão aqui, estão bem curiosos. Você pode perceber pela buzina dos carros que o trânsito aqui na Avenida Presidente Kennedy está bastante confuso, está bastante parado, justamente por causa dessa ocorrência que aconteceu agora na manhã de segunda-feira. Márcia, nós estamos esperando aqui a perícia técnica da Polícia Civil chegar no local para confirmar a idade, o nome desse indivíduo que está dentro do saco e também o carro do IML para retirar o corpo lá de dentro. Essas são as informações preliminares que nós temos até o momento. Se até o final do programa da comunidade nós tivermos mais informações, nós passaremos para vocês, nossos telespectadores. Volto com você, Márcia. Obrigada, Vitor Gouveia, que traz mais essa informação de polícia. Infelizmente, agora o IML vai ter que apurar mais uma morte. A polícia, apurar não, vai ter que saber a causa da morte desse corpo. E a polícia, a delegacia e os especialistas lá, os investigadores, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, tem mais um boletim de ocorrência para poder apurar, mais um inquérito policial para poder apurar. Nesse caso, essa morte que foi encontrada o corpo pelo lixeiro. É uma forma muito triste de morrer, né? É uma forma muito triste de acabar a existência nesse mundo. Um lixeiro é que achou o teu corpo. Olha só isso. São 11h43. E por falar em lixo, tomara que não tenha nenhum corpo nesse caso, que eu vou trazer aqui, é um terreno abandonado. Olha só o que eu vou trazer para você. Um terreno abandonado com lixo e animais mortos tem se tornado um grande problema para toda a comunidade lá no Novo Aleixo. Tem gente jogando no local televisão e até um sofá. O local está com cara de lixão. A gente vê agora na reportagem. Hoje estamos aqui na rua Itaúna, no bairro Novo Aleixo, na zona norte da capital. A chuva está caindo e também com ela uma grande preocupação dos moradores aqui dessa área. Exatamente esse terreno aqui, abandonado. E segundo alguns moradores, há mais de 20 anos que eles convivem com esse local. Um dos principais problemas é que, segundo informações, as pessoas estão jogando exatamente o lixo do outro lado da rua. E o lixo é jogado neste local, aí fica o acúmulo de lixo, também de lama, e além de tudo isso, os bichos que vão passando por aqui, como ratos, por exemplo, que saem exatamente desse lixo daqui, desse terreno aqui abandonado, e entram aqui na casa dos moradores. Vou falar com o seu Fernando, que foi a pessoa que pediu para que nós estivéssemos aqui, para que pudéssemos falar desse problema. E só de olhar assim, já imagina a dificuldade que vocês passam aqui no local, né, Fernando? Com certeza. Isso aí é prejudicial à nossa saúde. Como vocês podem ver, isso aí é terrível. Nós só queremos uma solução, na realidade, solução para esses problemas aí, porque tanto o vizinho aqui do lado, como do outro lado, isso aí está prejudicando muito a nossa saúde. Como vocês podem ver, caramujo, fora aí as águas acumuladas nesses lixos aí, a gente tem tido um bom trabalho aí com isso aí, gasto, muito gasto com isso aí, dinheiro, né? E a gente quer uma solução, uma solução, porque já é bastante tempo, como vocês podem, como foi dito, né, faz mais de 20 anos, isso aí já é complicado para a gente, né? Já tentaram entrar em contato com o dono desse terreno, alguém sabe quem é essa pessoa, como é que é? Na realidade, isso aí a gente pesquisou, é herança, cinco donos, última vez que a gente pesquisou esses cinco donos, e até teve aquele problema também de a pessoa vir somente um dono e querer vender. E nós sabemos que hoje em dia a facilidade de documentação que tem para vender é rápido, mas nós sabemos que é cinco donos, é herança, e é complicado, a gente ir com um e o outro não faz, e aí assim fica o mesmo problema. As pessoas não têm consciência, por mais que fosse, tivesse aí todo cheio de mato, né, mas não fizesse esse tipo de coisa, como se fosse uma lixeira. É um terreno aí, e mesmo o dono que tem que estar aí para ver limpando o terreno dele, mas não sabemos quem é o dono daí. Não pode a comunidade ter que limpar uma coisa como essa, né? Deixa eu falar aqui com o senhor, quais são os tipos de problemas que vocês enfrentam aqui, o senhor e a comunidade enfrentam por conta desse terreno aí abandonado? Bom, o abandono, né, e de fato é difícil para a gente aqui, porque fica um terreno aí à mercê, sem saber quem é o dono, nunca apareceu, né? E eu gostaria de fazer um apelo também ao prefeito, né, às autoridades que pudessem vir aqui, né, uma providência sobre esse lixo, né, que está prejudicando todos os vizinhos, né? Tá certo. Deixa eu só falar aqui com essa outra moradora, que também estava, assim, aguardando para poder falar, porque é precária essa situação aqui, né, para a comunidade. Muito, muito, muito. Eu que sou a moradora do lado, como a Francisca é, aí é rato, é tudo, tudo. Onde a senhora mora aqui, nessa casa aqui? É, essa casa aí. Então vem aqui comigo. Qual é o nome da senhora? É Zuleide. Zuleide? É. Então, Zuleide, então a senhora mora aqui nessa casa, que é a casa 37. 37. É uma rua muito boa, asfaltada, muito boa, mas esse lixo aqui está prejudicando todos os moradores aqui da rua Uruguai. E aqui, como é que é o odor, assim, desse lixo aqui, hein? É insuportável. O lixeiro passa todos os dias. Até domingo passava, agora aqui não passa mais, né, mas de segunda a sábado ele passa. Então, esse lixo veio da outra rua, da Paraguai. Ah, vem lá de cima, né, doutor? De cima, de cima. O meu filho já foi lá, já conversou, mas não tem jeito. Não tem jeito. Então, a gente está pedindo, né, que o dono apareça. Chega aqui na rua, não tem como errar, gente, porque uma situação como essa aqui, é que a gente não pode olhar assim, não se pode olhar e achar uma coisa, deixa pra lá, que é quase normal, porque isso aqui de normal não tem nada. Essa é a situação que estão passando aqui os moradores, que já falaram até também com os vizinhos da outra rua, e eles estão também falando aqui pra gente, pra nossa equipe, que os vizinhos estão jogando lixo, e com isso está trazendo graves problemas de saúde, e também pra que as pessoas também não caiam, não tenham problemas passando pela área, principalmente, aí já vem a questão de saúde e até mesmo de leptospirose, porque tem muito rato passando aqui e entrando nas casas. É assim que a gente finaliza aqui, né, mostrando a situação e pedindo às autoridades que dêem uma olhada com mais carinho por essa área. Estão precisando muito. Olha, a CEMUSP já se informou, já se pronunciou, dizendo que eles estão trabalhando lá no lugar pra poder fazer a coleta desse lixo e tomar providências com relação a esse lixo, a esse terreno que virou um lixão. Agora, o terreno é particular, né? Tem um dono que teria que ser o responsável pelo terreno. Então, eu quero só lembrar aqui, pra todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade, que o uso capião é uma figura cível, legítima, pra poder fazer com que os terrenos, realmente, as áreas desocupadas, realmente cumpram a função social a que se destina e conforme está preconizado na Constituição. Então, se alguém ocupar esse terreno, é privado. Passou os cinco anos, que se eu não me engano são cinco anos em área urbana, pode pleitear lá a propriedade do terreno, tá? Posse mansa e pacífica. Mansa e pacífica por cinco anos vira o terreno de quem ocupar o terreno. Caso contrário, o proprietário que tome as rédeas da situação e desocupe o terreno desse lixaral todo, coloque um muro de proteção, coloque uma cerca, pra poder evitar que o terreno dele, que está aí abandonado, seja um alvo de lixo. E sabe o que é pior? Nós vamos trazer pra você que, por causa da gripe H1N1, por causa do sarampo, tudo isso que a gente vem enfrentando aqui na nossa região, desde o ano passado, tem gente que está descuidando da dengue. Está descuidando da dengue. Já houve um aumento de casos em referência ao mesmo período no ano passado, nesse primeiro trimestre de 2019. Então, isso aqui é um reduto de dengue. É um local de proliferação do mosquito da dengue. É um lixaral. Quando chove, estava chovendo na reportagem de Patrícia de Paula, fica a água lá em Poçada e acaba acabando com a saúde, e termina acabando com a saúde de todo mundo. Então, bora assumir a responsabilidade? Bora assumir a responsabilidade? Por favor, não jogue lixo nesse local, coisa nenhuma. Coloque um muro, tome providências de limpar o seu terreno, porque um terreno desse abandonado, desse jeito, vai ser alvo de lixo. Agora, a gente também não pode descartar aqui a irresponsabilidade do pessoal que é sujo e que está jogando lixo aí. Obviamente que os moradores que não se enquadram, que não vão vestir essa carapuça, não vão se ofender com o que eu estou dizendo. Agora, o bando de sujo, que fica jogando lixo aí, garrafa pet, estofado, como a gente está vendo, e resto de detritos da sua própria casa fica jogando no terreno dos outros, não pode nem reclamar, fica escondido dentro de casa para não virar alvo aqui de chacota. 11h51, o que vem pela frente, diretor? 11h51, você que tem do outro lado, fica ligado comigo, a gente vai para o intervalo rapidinho. Não se esqueça de mandar seu vídeo e sua foto pelo nosso WhatsApp, 993276649. A gente vai, mas volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí